Por exemplo, o que a gente pode pensar numa empresa, como é que a gente pode fazer uma avaliação de uma empresa? Você passa por um cara na rua, você não precisa saber quanto o cara pesa pra saber se o cara tá gordo ou magro. Você concorda comigo? Concordo. Hã? Não é? Uma empresa é a mesma coisa. Você não precisa saber quanto ela vale pra saber se ela tá barata ou cara. Só vê alguns múltiplos ali, você já olha e fala, meu... Você pega informações do mercado que muitas vezes estão sendo ignoradas. Eu vou te dar um exemplo prático. Em 2000 e... Acho que 2021, se não me engano. Acho que 2021 ou 2020, agora eu não tô lembrado muito bem qual o ano. Não sei se é 2021 ou 2020. Banco do Brasil soltou um guidance, tá? O que que é o guidance, né? São as projeções que a empresa fala pro ano. Algumas empresas soltam isso. E ela falou que ela tinha um guidance que ia... E ela ia lucrar em torno, acho que era de 24 a 26 bilhões no ano, tá? Então, você imagina. Em 2021, ela soltou um guidance de 24 a 26 bilhões no ano. E junto disso, ela falou assim, nós vamos aprovar o pagamento, o nosso payout, o nosso percentual de distribuição de lucro pro acionista esse ano vai ser de 40%. Peraí. Então, se eu pego ali 40% de 24, 26 bilhões, faço uma média, e dessa média divido pela base acionária do Banco do Brasil, eu tenho uma projeção da probabilidade de pagamento de dividendos dessa empresa. Concorda? Concordo. Beleza. Tem uma média ali mais ou menos que vai dar... Essa média, em 2021, no começo de 2021, deu 3,40 mais ou menos. Em questão de dinheiro? É. A projeção de dividendos com base nesse guidance era 3,40. Se eu pegasse esse 3,40 naquele dia, em fevereiro, e dividisse pela cotação do Banco do Brasil de momento, você sabe qual era o yield que tava dando? 12%. 12% só numa... 12% se o cara comprasse, naquele momento. O Banco do Brasil tava cotado a 28, 27, algo assim, entre 28 e 30 reais nessa época. Tá? Então, 12%. Quando você tem uma empresa igual o Banco do Brasil, que tá cotada, te dando um yield, um retorno em dividendos de 12% ao ano, com o que foi dado, uma informação pública que as pessoas não leem, você não precisa saber se o Banco do Brasil vale 50, se ela vale 100, se ela vale 200. Sendo que ela já tá precificada um yield de 12%. Já tá precificada. Um yield de 12 pra uma empresa quality dessa, de qualidade igual o Banco do Brasil, 12% é um senhor dividendo, não um puta de um dividendo. Então tem alguma coisa errada. Mas o que que acontece? Naquele momento, todo mundo falava que tava péssimo o banco. A maioria das pessoas não queria investir. A maioria das pessoas tava com medo. Mas o que que aconteceu? Pra quem acreditou, o banco reportou agora, nesse último trimestre, o maior resultado dela. De todos os bancos também. De todos os bancos. De todos os bancos. Ele passou Bradesco, Itaú, todos. Todos os bancos. O maior lucro e o maior ROI. De todos os bancos. Chupa privados aí. Mas então o que eu quero dizer, olha pra você ver, que com o cálculo, Luan, simples de matemática básica, né, de matemática básica, o cara consegue saber se tá barato ou caro, com base num retorno que ele vai ter. Ele não precisa ter uma conta exata. É aquele caso que eu acabei de falar, do cara gordo ou mago. Ele não precisa pesar, precisa saber se tá gordo ou mago. Eu não preciso saber o preço do Banco do Brasil pra saber se tá caro ou barato. Eu tô vendo, tá entregue. 12%. É muita coisa. É muita coisa. Então basta a pessoa ficar atenta aos sinais que são dados no mercado, as informações tão públicas. Só que a grande maioria não fica atenta a esse tipo de coisa. A grande maioria deixa levar, só vai saber quando realmente anunciar, né? Sim. Que aí a ação já dá um pico naquele dia. Sim, sim, exatamente. E aí bateu agora, recentemente, bateu 45 reais, né, a empresa. Então, cara, tem que começar a ficar atento nesse tipo de coisa. E, Eugênio, você falou bastante, né, no começo do Banco do Brasil. Hoje ela tá custando... Deixa eu pegar aqui, Banco do Brasil. BBAS. Fala pra mim aí que já abriu caindo uns 30%. É, começou a ganhar, ainda não atualizou. Mas tá 34,68. Banco do Brasil, ó, uma boa ainda, Eugênio. Cara, o Banco do Brasil é assim. O Banco do Brasil, o processo de melhoria do Banco do Banco, ele não aconteceu agora, não foi nessa gestão. Ela começou em 2016. Então, se você pegar desde a época do governo de Dilma do Fim ali, começo com o Temer, você vai ver que a gestão, ela deu uma guinada, né, e a empresa, pra chegar nesse patamar que ela chegou agora. Então, esse é um ponto interessante. Já vem de mais tempo. As pessoas têm que pensar que no governo Temer foi aprovado o que é chamado de Lei das Estatais. A Lei das Estatais era exatamente pra evitar os problemas que aconteceram na gestão da Dilma do Lula. Essas indicações, compras de projetos malucos, tipo Passadena, não sei o quê. Então, assim, é pra acabar com isso. E vem funcionando muito bem isso dentro das estatais, e a gente pode ver que isso é nítido nos resultados, seja Petrobras, Banco do Brasil, né, então você vê que o negócio tá funcionando. Então, essas maluquices que aconteciam, hoje elas não são possíveis mais de acontecer, porque tem que passar por muita gente, né. A mídia da companhia não acha que seria uma medida impopular, inclusive, sabe. Bom, dito isso, acho que o Banco do Brasil, ele pode passar por interferência estatal. O que eu quero chamar de interferência estatal? Pode-se falar assim, cara, nós vamos usar o Banco do Brasil, a caixa econômica, como indutor de crédito. Então, eu vou pensar, soltar crédito aí sem olhar muito, sabe, sem muito critério, e tacar o pau. E eu fiz um cálculo, Luan, foi até eu e o Fabião fizemos esse cálculo. Falei, cara, vamos pensar num cenário muito ruim de Banco do Brasil. Muito ruim. Vamos pensar que o lucro do Banco do Brasil cai a 30% nessa gestão. Caramba. E o Banco do Brasil fala que não vai ter um payout de 40% mais, não. Vai ser um payout de 25%. Cara, com 25% de payout, que é o mínimo, e caindo 30% o lucro da instituição, a gente ainda teria 6% com R$30,00 de cotação. 6% com R$30,00. R$30,00, você ainda receberia 6% de dividendo. Pegando esse lucro desse ano, tirando 30% com 25% de payout. Nossa, então, ainda compensava, né? Ou seja, a gente olhando nos preços que estão hoje, é um preço que ainda está interessante, olhando por essa perspectiva. Preço alvo, você acha, tem alguma noção assim, o preço justo da ação? Cara, o que eu vejo como preço justo desse tipo de ação do setor bancário é muito fácil. O mais conservador possível é o VPA. Que já está, já... O VPA dela, se não me engano, é R$55,00. Não é? Quer ver? Pegar, pegar. O VPA dela é bem alto e o próximo ano vai aumentar ainda, né? VPA, cadê? R$53,00 e R$44,00. Pois é. Então, nós estamos falando aí de R$30,00 e poucos reais, então, então, a margem de segurança... Muito alta, né? Muito alta, muito alta. Sendo que a lucrativa já, um banco de 200 anos, né? Passou por... Por guerra, já passou por tudo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, acho que por pior que seja o cenário, e eu... Nós fizemos essa avaliação, assim, pensando num cenário catastrófico, um preço de R$30,00, você tem uma margem de segurança ainda muito boa na empresa, sabe? E eu gosto. Eu gosto bastante, sabe? A GF+, que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir. e... E aí